E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo. Galera, vou fazer aqui um mega plantio de cana de açúcar, galera. Eu adquiri esse campo grandão, vou estar preparando o solo aqui e já vou começar, vou avançar o tempo e começar o plantio da cana. Vocês vão ver, dá muito trampo, você tem que comprar muita cana, mas ela rende muito dinheiro, beleza? Só que assim, você tem que ficar comprando, recarregando, vai muita cana pra plantar, cara. É complicado, é complicado. Mas eu vou estar fazendo aqui um vídeo porque eu quero fazer uma mega colheita de cana, quero colocar duas colhedeiras, transportar com caminhão, vai ser um vídeo da hora. Vai ser um vídeo chique, beleza? Então vamos acompanhar aqui o plantio, acompanhar essa preparação do solo. Vai ficar topzera e é isso aí, mano. Tamo junto, valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?